Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vou mostrar pra vocês aí o que acontece se limpar o cache e os dados do Roblox Então eu tô aqui na Play Store, né? Vamos abrir o aplicativo pra vocês verem Ele vai entrar já de boa, bom é pra ser, vamos ver se eu não estou falando bobagem Vamos lá, abriu, tal, 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 tô aqui, né? Vamos pegar aqui o personagem pra vocês verem como é que tá, beleza Beleza, sossegadinho, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai lá e limpar primeiro o cache, né? Pra gente fazer um teste, depois a gente limpa os dados, beleza? Então vamos sair do app agora, beleza? Saí, vamos sair de tudo, voltando aqui Agora a gente vai em configurações, né? Pra gente fazer a limpeza do cache e dos dados Beleza pessoal, cadê? Tá aqui em configurações Agora a gente vai lá em aplicativos, cadê, cadê, cadê? Tá aqui, aplicativos E a gente vai localizar aqui, deixa eu clicar em localizar que fica até mais fácil Roblox, tá? Beleza, então primeiro a gente vai, tá? Cadê? Memória, storage, tá aqui Então primeiro a gente vai limpar o cache, tá? O cache aqui, 310 MB Vamos por enquanto limpar só o cache, tá? Então tá aqui embaixo, a gente vai limpar só o cache Depois a gente limpa os dados Então vamos fazer a limpeza primeiramente do cache Clear cache, beleza? Como vocês podem ver aqui está 0, né? 0 E tem os dados também, aqui está 174 Beleza, agora vamos abrir o aplicativo pra ver o que vai acontecer Vamos lá Depois, lembrando que eu vou fazer a limpeza também do cache, beleza? Então vamos aqui, Play Store Vamos localizar aqui Roblox Tá? E a gente vai em Play, tá? Abrir o aplicativo e ver o que ocorre Beleza? Vamos lá Tá aqui Bom, entrou de boa Tá? Entrou tranquilamente Inclusive eu posso até jogar alguma coisa aqui Que ele vai iniciar Vamos clicar em alguma coisa aqui só pra ver Vamos lá Vamos dar um Play aqui Vamos ver se vai carregar de boa Murder Mystery 2 Mistério do Ass... Assassino Connecting Vamos lá Vamos ver se vai conectar o servidor Vamos lá Eu imagino que não vai dar interferência nenhuma Aqui neste caso Eu imagino que possa dar algum tipo de interferência Quando eu limpar os dados Tá? Vamos ver se eu não estou falando bobagem Porque também é a primeira vez que eu estou fazendo isso Me trazer essa experiência aí em primeira mão aqui pra vocês Beleza, pessoal Carregando o personagem Vamos ver Não esqueça de dar um joinha Está escrito aqui do lado Não esqueça de dar um joinha Aqui por enquanto Aqui por enquanto Não está fazendo nada Vamos lá Eu vou dar um pause no vídeo Pra não demorar tanto Se bem que até pra dar pause Agora está meio difícil Justamente quando eu tenho pause Ele pediu aqui Você está num tablet Ou você está num telefone Então vamos lá Estou num telefone Vamos lá Você é inocente Beleza Então está aqui Beleza Então não vou jogar aqui Só pra Só pra mostrar pra vocês É, ele deu uma bugadinha Aqui na hora Ah não Agora voltou Beleza Então vamos sair agora Do aplicativo E agora a gente vai limpar O cache Então vamos lá Deixa eu acessar aqui de novo As configurações Então está aqui E vamos agora Limpar os dados Vamos lá Então está aqui Os dados aqui embaixo Né Vamos ver O que vai acontecer Vamos lá Limpei Aqui ele mostra uma mensagem Quer dizer que aqui é mais crítico Porque o outro Nem Ele nem mostrou a mensagem Todos os dados Desse aplicativo Sendo deletado Permanentemente Isso inclui Todos os arquivos Configurações Contas E base de dados Tá Então vamos lá Vou dar um ok Vamos ver Tá Total 173 Então aqui Dados Zero Cache Também zero Agora vamos Fazer a mesma coisa Né Abrir o Roblox Para ver o que vai acontecer Vamos lá Roblox Vamos lá Vamos lá Pode ver que ele está demorando Um pouquinho mais Para Para abrir Mas Aqui abriu Olha só O que aconteceu Eu tenho que fazer O login De novo Tá pessoal Então nesse caso Se vocês não lembrar a senha Vocês vão perder a conta De vocês Então é interessante Nesse caso aqui Que vocês anotem o login E a senha No papel de vocês Porque senão Vocês vão perder Todas as Quintes Todos os Rubik's Que vocês tem No jogo Todos os Rubik's Na verdade Então eu aconselho Que você anota no papel Para quando você precisar Limpar o caixa Ou você acessar De outro celular Você tem acesso A sua conta Então eu vou clicar Aqui em login Vamos ver se eu lembro A minha senha Porque eu nem sei Se eu lembro a minha senha Tá Aqui o Google Ele salvou para mim Então pode ver Que eu tenho duas contas Então eu vou Como o Google salvou A senha para mim Então já está Já está até aqui Está com a senha Já E também O login Anotados Então não são Todos os celulares Ou alguns celulares Não estão configurados Para fazer isso Tá Então vamos clicar Em login Agora aqui Tá Por isso que é importante Que você anote Num papel Tá Todos os Login E a senha Do seu Roblox Para você não perder As suas skins E também Seu jogo E também O seu Os seus Robux Beleza Então é isso aí Curiosidade Para quem tinha Essa curiosidade Está aí Tá E é isso aí Só para confirmar Aqui agora Vamos ver O que ele aprontou Com o caixa aqui Tá Vou sair aqui E entrar de novo Vamos lá Memória Storage Repare aqui Que o caixa Ele está com 68 MB E os dados Estão com 159 MB Então ele volta De novo Então é isso pessoal Se você gostou Deixe seu gostei Se inscreva no canal Se estiver aqui Pela primeira vez Vamos ficando por aqui Até o próximo Beijo do Nego Tchau Tchau Tchau